Hoje, segunda-feira, entra em vigor um novo decreto municipal, viu, gente? Que estabelece o toque de recolher a partir das 9 horas da noite. Até esse final de semana, o toque de recolher estava aí às 8 horas da noite. Até ontem, né? Começava às 8 horas da noite. A partir de hoje, o toque de recolher começa a valer a partir das 9 da noite. E as igrejas também, viu, gente? Reabrem as portas, né? A partir de hoje. Só que com 25% da capacidade. Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins. Após 15 dias fechadas, as igrejas estão liberadas e podem voltar a receber os fiéis em Três Lagoas. Cultos, missas e qualquer tipo de atividade religiosa ficaram suspensos em cumprimento a um decreto da Prefeitura da cidade, restringindo qualquer tipo de aglomeração. A decisão foi em decorrência do aumento de casos de Covid-19 no município. e também dos registros de mortes pela doença. Mas para que as atividades religiosas em templos voltem a funcionar, as igrejas devem cumprir protocolos, como permitir apenas 20% da capacidade do público. Também devem manter as medidas sanitárias, como o distanciamento social, o uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool em gel e realizar a ferição de temperatura na porta de entrada. A medida consta em decreto do governo de Mato Grosso do Sul, que começou a vigorar em 5 de abril e segue até o dia 28 deste mês. Nesse caso, os 79 municípios do estado devem seguir o horário do toque de recolher de acordo com a classificação de cores, estabelecidas pelo PROSSEGUIR, que é o programa criado para avaliar o grau de risco de contágio da Covid-19 em cada cidade. Três Lagoas ainda se encontra na bandeira vermelha, que representa alto grau de contaminação. O toque de recolher que antes era a partir das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã, a partir desta segunda-feira, os estabelecimentos poderão funcionar uma hora a mais, até as 9 horas da noite. Esse horário está estabelecido em decreto estadual, apesar da Prefeitura ter restringido até o dia 25 de abril, que o período seria a partir das 8 horas da noite. As liberações, então, seguem até o dia 28 de abril. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 informou que deverá se reunir nesta semana para fazer uma nova análise da pandemia em Três Lagoas e não descartou a possibilidade de novas restrições se a quantidade de casos de Covid-19 não reduzirem na cidade.